Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais burro do que eu? Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais burro do que eu? Alguma coisa se perdeu e vale mais do que o computador Moleque, onde é que cê meteu? O vídeo, a vida e o televisor Fim de semana tiro ao alvo, no cano do seu perro sem tambor Você jurando que está salvo, a bala branca acerta o atirador Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais burro do que eu? Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais burro do que eu? Mais burro do que eu, espelho, 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 espelho meu A criatura come o criador, que fica fingindo que tá legal Presta atenção, seu nariz menstruou E cadê o anticoncepcional? Carreira estranha você aspirou Isso não está me cheirando bem Perdoai os pecadores, Senhor E livrai-nos do mal, amém Espelho, espelho meu, será que existe alguém mais burro do que eu? Espelho, espelho, espelho meu Mais burro do que eu Mais burro do que eu Espelho, 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 espelho meu A criatura come o criador Que fica fingindo que tá legal Presta atenção, seu nariz menstruou E cadê o anticoncepcional? Carreira estranha você aspirou Isso não está me cheirando bem Perdoai os pecadores, Senhor E livrai-nos do mal, amém Espelho, 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 espelho meu Será que existe alguém mais burro do que eu E livrai-nos do mal, amém O marmite o brifo, espelho, 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 espelho Obrigado. Obrigado.